Quanto tempo você ora Quanto tempo só lhe fez chorar Pra sofrer O menino humilhava, tocava em sua ferida E todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura, pranto e dor Aconteceu O milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora como anda chorou Chora, chora na presença dEle O verde prato é vitória Tem que orar como anda E nem lá tantas lutas Há tanta dor Tanta humilhação Ana não perdeu a sua fé Ela orou e acreditou E o milagre inesperado Aconteceu Então receba o milagre em sua vida Receba Ana sofreu O menino humilhava, tocava em sua ferida Que todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura, pranto e dor Aconteceu O milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora como anda chorou Chora, chora na presença dEle O verde prato é vitória Tem que orar como anda Chora, chora na presença dEle Chora, chora como anda chorou Chora, chora na presença dEle O verde prato é vitória Tem que orar como anda chorou Como anda chorou Como anda chorou Chora, chora na presença dEle Chora, chora na presença dEle